Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu, partiu Partiu E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu E não voltou Não voltou, não Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me Diga-me Eu vou lá buscar Diga-me Eu ouvi o telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista E nunca mais voltou Diga-me Eu vou lá buscar Diga-me É